O Guilherme, o Sofia... Luísa. Luísa. Amor, você não acha que já está na hora de contar a verdade para o Bernardo? Do quê? Você sabe, ele continua acreditando no... Ai, amor, ele é tão novinho... Não, eu sei, mas daqui a pouco ele vai descobrir de qualquer jeito. Ele vai saber pelos amiguinhos dele. Eu acho melhor não. Hum, eu acho importante ele viver essa fase da vida. De encanto, de fantasia. Ok, eu acho que ele já está grandinho, que a gente pode explicar. Que é a gente que compra, que paga, que é a gente que dá para ele. Você acha, amor? Eu acho. Eu acho que até vai ajudar no desenvolvimento dele. Tá. Você que fala então. Tá bom, pode deixar. Bernardo! Bernardo, a gente te chamou aqui porque a gente estava conversando e acha que você está bem grandinho já para continuar acreditando no Lula. Ele está preso. Somos eu e a sua irmã que pagamos as suas contas, comprando suas roupas. Não é o Lula. A coisa chamada, assim, trabalho. A sua mãe deixou você vir morar aqui com a gente para você fazer faculdade, mas já faz oito anos que você está no terceiro período de sociologia. Mentiroso! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Eu te falei que ele não estava preparado. Mano! Tá bom, tá. Só pede para ele fumar maconha no quintal, pelo menos. E também eu não quero que ninguém vá nesse teatro fascista do Hipócrita dias 19 de abril às 21 horas no Teatro Gazeta. São um bando de fascista, taxista e machista. Lula livre! Fala, galera. Paulo Souza. Bernardo. Quer dizer... Bismarck. E hoje nós contamos com a participação especial da... Geofadel. Geofadel, não é Fadel. E a Geofadel tem um canal também no YouTube que acabou de alcançar quanto? 100 mil inscritos. 100 mil inscritos e o link para acessar o canal dela. Vai lá, se inscreve no canal dela também. Está aqui embaixo na descrição. E uma outra informação bem importante, pessoal, é que a gente precisa muito da sua ajuda no Apoia-se. De uns tempos para cá o pessoal parou de ajudar e a gente precisa realmente que você nos ajude porque para a gente manter a qualidade, conseguir fazer cada vez mais vídeos, nós contamos com a sua ajuda de qualquer valor e o link também está aqui embaixo na descrição. Obrigado! Vocês são demais! Muito obrigado! Tchau! Tchau! Tchau!